Olá, galera! Preparados para a nossa história? Então, agora, se acomodem, prestem bastante atenção, porque a história de hoje já vai começar. Quero ver todos juntos comigo. Dedinhos juntinhos, abrindo os dedos, polegares primeiro, minguinhos, indicadores, anelares, que é o dedo do anel, e, então, o dedinho do meio se abraçando. Vamos lá? Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar, olê, olá, olê, olê, olá, olê, olá, olê, olá, olê, olá, olê, olá. Mais rápido, junto comigo, mais forte, eu quero ouvir! Vamos lá! Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar, olê, olá, olê, olê, olá, olê, olá, olê, olê, olá. Vamos lá? Uma história de Páscoa, de Ana Maria Machado, editora Salamandra. Todo mundo sabe, quando vai chegando a Páscoa, as crianças vão começando a pensar em comilanças, em ovos coloridos, de chocolate, em coelhinhos. Mas o que pouca gente sabe é que, quando vai chegando a Páscoa, os coelhinhos vão começando a pensar em comilanças, em cenouras coloridas, em crianças. O Jornuzinho andava assim, às vezes parava de brincar e correr e perguntava aos outros, Coelhinho de Páscoa existe mesmo? Será que eu vou ganhar muitos ovinhos? E no matinho, do fundo do jardim, lá na sua toca, o coelhinho Dudu, também às vezes parava de brincar e pular e perguntava aos outros coelhos, Coelhinho de Páscoa existe mesmo? Será que eu vou ganhar muitas cenourinhas? Quando chegou o domingo de Páscoa, Jornuzinho pulou da cama bem cedinho e lá se foi para o jardim procurar os ovos de chocolate que o coelhinho de Páscoa deveria ter trazido para ele. Procurou, 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 procurou e nada achou. Até que, de repente, os dois viram uma coisa se mexendo do outro lado de uma planta. O menino viu um coelho, o coelho viu um menino. Ai, que confusão! Corriam pelo jardim todo, o menino atrás do coelho, o coelho atrás do menino, e brincavam, e pulavam, e riam, até que se embolaram. Dudu segurou a camisa do Joãozinho, o Joãozinho segurou as orelhas do Dudu. Bom dia, coelhinho de Páscoa, você estava atrasado? Até pensei que você não vinha, mas o coelhinho respondeu. Bom dia, menino de Páscoa, você estava atrasado? Até pensei que você não vinha. Ué, não é você que entra as ovos de chocolate para mim? Falou o Joãozinho. Ué, não é você que entra as cenouras coloridas para mim? Falou o coelhinho Dudu. Os dois conversaram, ficaram meio tristes, e cada um foi para a sua casa. O pai do Joãozinho estava se levantando, e o menino contou tudo o que tinha acontecido lá no jardim. E falou, Papai, eu fiquei triste, mas fiquei com mais pena ainda do coelhinho. Ele queria tanto umas cenouras coloridas. Que ideia mais maluca, hein, pai? Onde já se viu umas cenouras coloridas? Mas sabe, ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o coelhinho. Então vamos dar um jeito? Disse o papai. O pai de Dudu estava se levantando. E o coelhinho contou o que tinha acontecido no jardim e falou, Hum, eu fiquei triste, mas tenho mais pena ainda do menininho. Ele queria tanto uns ovos de chocolates coloridos. Hum, que ideia mais maluca, né, pai? Onde já se viu ovos de chocolate? Ovo é de clara e de gema. Ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o menino. Hum, então vamos dar um jeito? Disse o pai do coelho. E foi assim que daí a pouco o Joãozinho saiu de casa com uma cesta cheia de cenouras, embrulhadas em papéis vermelhos, azuis, roxos dourados e até cor de cenoura. Andou até o matinho lá no fundo do jardim e começou a esconder tudo por ali, com cuidado para não encontrar o Dudu e não estragar a surpresa. Mas não precisava se preocupar, porque naquela hora o Dudu estava do outro lado do jardim, perto da casa, com uma cesta cheia de ovos de chocolates, embrulhados em papéis vermelhos, azuis, roxos, amarelos, verdes, dourados e até branco como casca de ovo. Adivinhem o que ele estava fazendo? Isto mesmo, escondendo tudo por ali, com cuidado para não encontrar o Joãozinho e não estragar a surpresa. Depois, cada um voltou para a sua casa, um pouco triste porque não tinha nada e um pouco contente, porque é bom fazer feliz um amigo da gente. E no meio da folhagem, cada um viu uma coisa diferente, uma coisa colorida, tão brilhante e mais outra, e mais outra, e mais outra lá adiante. Foi uma pulação, uma gritaria, o jardim ficou cheio de grande alegria. Oba, oba, chocolates, ovinhos, bombons, que delícia! Ah, gritava o Joãozinho. Hum, hum, que delícia, minhas ceborinhas! Viva, viva, viva! Gritava o Dudu. E depois, foi só o silêncio de desembrulhar tudo e comer, comer, até ficar com a barriga bem cheia. Cada um ficou pensando para o seu lado. Hum, como será que meu pai conseguiu isso? Encheram uma ceza todinha com uma coisa tão esquisita que eu nunca tinha visto. E foram perguntar. O pai de Joãozinho respondeu. Hum, muito fácil, meu filho. Peguei umas cenouras da geladeira e emburlei em papéis coloridos. Não é nada misterioso. O pai de Dudu deu um sorriso e uma piscadela. Ah, pois é. Coelho não é galinha. Não põe ovo. E ovo de galinha tem gema e clara. Não tem bala. E nem é de chocolate. Não é mesmo fácil de entender. Mas é assim, um mistério. Uma coisa que você vai descobrir quando crescer. Um segredo dos coelhos e dos meninos e das meninas de Páscoa. Ah, será que você sabe? Será que você também é uma criança de Páscoa? Ah, hum, gostaram da nossa história? Entrou por uma porta, saiu pela janela. Se você gostou da nossa história, então reconte ela. Como registro da nossa história de hoje, é que vocês usando o material de sucata que tem aí na casa de vocês, caixinha de remédio, rolinho de papel higiênico, que vocês criem em um coelhinho de Páscoa para representar esse nosso da história. Depois tirem fotos porque eu vou querer ver, certo? Que esta Páscoa venha nos trazer muitas bênçãos e que tudo isso passe logo, para que a gente possa estar juntinhos novamente. Feliz Páscoa e um beijo grande no coração de vocês. E aí Obrigado.